Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir, o que aconteceu E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim enxerguei que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que a gente encalou Você é a tradução do que é o amor E a dor...